Muito, muito bom dia! Como é bom ter você aqui conosco logo no domingo de manhã, né? Nos prestigiando e, claro, já curtindo o mundo das duas rodas aqui na nossa garagem estúdio. E aqui estamos em mais um programa 100% Moto! Momento Moto está no ar e se o assunto é motocicletas, estamos dentro! E agora você vai conferir essas matérias que fizemos para todos os apaixonados pelas duas rodas. Cobrimos com exclusividade a 13ª edição do Salão das Motopeças em São Paulo e apresentamos as principais novidades do setor. Segurança aqui é o que realmente importa, veja como é fácil seguir a gente, pilotar da maneira correta e consciente. Todo motociclista gosta de aparecer na foto com a sua moto. Confira hoje se desta vez você foi escolhido para a nossa galeria. E tudo que gira no mundo das motos. Você sabe por que esse salão é tão importante? Justamente pelo fato da sua moto ser feita com diferentes centenas de peças. Estamos novamente em São Paulo, no Salão das Motopeças, edição 2024. E como ele não é aberto ao consumidor final, viemos trazer com exclusividade para você do Momento Moto as principais novidades do setor. No ano passado, o Brasil alcançou o número de mais de 32 milhões de motos em sua frota circulante. Número de respeito, hein? E para abastecer esse mundo de motos, a indústria nacional se esforça e, claro, também cresce. Mais que uma feira, o Salão Nacional e Internacional das Motopeças é um divisor de águas e reafirma a união e a retomada de crescimento da indústria nacional. Nesta edição, estão reunidos centenas de expositores e marcas. Sabendo que os principais players do mercado mostraram seus lançamentos e tendências para os próximos anos E como essa feira de negócios não é aberta ao público final, Momento Moto apresenta para você, com exclusividade, as principais novidades em primeiríssima mão. E andando aqui pelo Salão, eu encontro a Veda Motors. Raíssa, me diz uma coisa, quantos anos tem a Veda? Dino, a Veda Motors completa 32 anos no segmento duas rodas. E qual que é a grande novidade aqui para essa edição do Salão? A grande novidade aqui no Salão é a nossa linha de elastômeros. Toda a parte de retentores, guarnições, buchas da coroa. Verticalizamos todo o processo, desde a matéria-prima até o produto final, para garantir a melhor qualidade nos nossos produtos. Então essa é a grande novidade, além de todas as outras linhas de produtos que a gente tem. Juntas, filtros, a linha metal motor, eletrônicos, retentores e realmente a linha de borrachas, que é o nosso grande destaque do momento. É isso aí, guarda o nome, Veda Motors. Música 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 Se inscreva no canal De novo, estou no stand da Magnetron Uma empresa que tem mais de 60 anos Com foco na parte elétrica e também eletrônica da moto Mas o João vai contar uma grande novidade pra gente Fala pessoal, novidade pra Anfamotos é a parte de metal e motor Que a Magnetron está entrando Estamos lançando a linha de cilindro, pistões, válvulas de admissão, escape E também, o mais especial, as bielas pra feira Era uma carência que o mercado tinha e a gente resolveu atender nesses últimos anos Mas também a Magnetron está investindo pesado na educação através da tecnologia Mas Magnetron não é só motopeças, é educação também Denise, qual é a novidade nesse segmento? A gente tem um aplicativo que vai dar suporte também na área de educação Para os nossos mecânicos, motociclistas, enfim, os consumidores Nesse aplicativo você vai ter desde as tabelas de conversão O nosso guia de referência, mas principalmente os nossos cursos estarão lá Então, isto é uma inovação A Magnetron vai estar na palma da sua mão Com os cursos, aonde você pode se qualificar Agora, atente a nossa dica de segurança Siga a gente e não se acidente Se vir alguém utilizando um telefone celular no carro Fuja dele Mesmo sabendo que se trata de uma infração gravíssima Os motoristas insistem em atender ao telefone Acreditando que podem fazer tudo ao mesmo tempo Com o celular no ouvido, o motorista reage sempre de uma forma lenta E nunca lhe procura no retrovisor E espere pelo pior Pois uma manobra inesperada pode acontecer a qualquer momento sem ser sinalizada Pilotar uma motocicleta é tudo de bom Diferentemente do carro, a segurança da moto é ativa e depende de você Esteja sempre atento e devidamente equipado Você quer manter a sua Honda sempre perfeita? Quem quer curtir sua Honda por completo e aproveitar toda a sua potência Não deixa de fazer a manutenção preventiva E não coloca qualquer produto em sua motocicleta, hein? É por isso mesmo que nesse momento você tem que exigir Pro Honda Uma linha de fluidos e lubrificantes feita exclusivamente Para que a sua moto rode sempre com o que tem de melhor e mais avançado A tecnologia Honda Vou dar um exemplo de como é importante fazer a manutenção em dia E escolher os produtos certos Óleo Pro Honda 10W30 Um lubrificante semissintético Formulado com óleos selecionados e aditivos exclusivos Além de melhorar o desempenho Protege o motor, a transmissão e a embreagem Nas mais diversas condições de uso Porque garante uma rápida fluidez em baixas temperaturas O que é muito importante no momento da partida E grande resistência às altas temperaturas Protegendo o motor contra o desgaste prematuro Esse é o momento mais aguardado na nossa programação A galeria de fotos Isso porque aqui é o único lugar da TV e da internet Onde você poderá aparecer com a sua moto Lembrando que damos preferência pelas fotos no formato horizontal Porque é o formato da sua telinha Outra coisa bacana é nomear o arquivo da foto Com o nome de quem lá está Assim nos ajuda a não perdê-la São muitas fotos Será que hoje é o seu dia Te aparecer na nossa galeria? Vamos conferir A Jaque e o Henrique de Maringá, Paraná Com a Harley Davidson Softail FX Rememorando o dia de casamento de forma triunfal A Ivanete de Santa Rosa, Rio Grande do Sul Com a Honda Africa Twin neste passeio na Argentina Com Derli, Pedro, Lovani, Miguel e Carmen A Evelyn Vanessa de Nova Friburgo, Rio de Janeiro Grávida Posando na BMW F800 E os créditos são do fotógrafo Wesley Ruiz E essa patotinha apaixonada por motos que eu tanto adoro Faz forte presença no momento Moto Kids E em seguida Qual será o bicho de estimação do dia no momento Moto Pets? É, aguardamos a foto do seu amigão em cima da moto Recebemos muitos bichos, hein? A Helena de Descalvado, São Paulo Curtindo a Honda Goldwyn do vovô Antônio Carlos No domingo após assistir o momento Moto, é claro O Super Trio Judá, Zion e Talita de Belo Horizonte, Minas Gerais A bordo da Honda CB400 1981 Com o titio Daniel Tibúrcio Pensa numa festa, hein? E a querida Júlia de São Paulo, capital Posando na MT-03 do Papai Leonardo Santana No seu Playground E o nosso amiguinho de hoje no momento Moto Pets É adorável Poodle Pequena Da Mirela de Ribeirão Preto, São Paulo Ela que adora subir nesta motoca Aproveite então e envie suas fotos Que semana que vem tem mais Essa aqui é a bateria de litium Olympus Energy Vocês sabiam que as motocicletas mais modernas Estão saindo de fábrica com essa bateria aqui? Ela é bem diferente da de chumbo, viu? A começar pelo seu peso Ela é levíssima Parece até de brinquedo Em países frios, na neve Ela pega na primeira A partida dela é absurda Diferente da de chumbo Ela é uma bateria inteligente Ela tem uma placa eletrônica Chamada BMS Battery Management System Que gerencia o tempo todo E quando ela estiver com 80% de carga Reconecta sozinha E volta a captar energia E se tiver superaquecimento A própria placa Desliga automaticamente Outro diferencial É a única do mercado Com dois anos de garantia Dois anos Ah, e o carregador é igual Aquele do seu celular Que carrega super rápido E sua moto poderá ficar parada Por um longo período Olympus Energy A energia do litium Na sua moto Agora atente a nossa dica de segurança Siga a gente E não se acidente Pilotar uma moto Exige maior concentração A pilotagem do dia a dia É uma excelente maneira De aprender cada vez mais Quanto maior a prática Maior a confiança Mas esse automatismo de pilotagem Também é responsável Por grande parte dos acidentes Envolvendo motocicletas No uso diário da moto Nosso cérebro leva Alguns décimos de segundo Para registrar as imagens Que enxergamos Isso significa Que por mais atento Que você esteja Vão existir situações Que num breve espaço de tempo Você não conseguirá observar Assim haja de maneira ativa Forçando sua concentração E observe alternadamente As informações do painel da moto Os espelhos retrovisores A movimentação dos veículos Ao seu redor Pedestres Principalmente próximos A cruzamentos Desta forma Você estará bem preparado E terá a melhor reação Para qualquer situação De emergência Pilotar uma motocicleta É tudo de bom Diferentemente do carro A segurança da moto É ativa E depende de você Esteja sempre atento E devidamente Equipado Essa Africa Twin DCT Foi produzida em Manaus Sim, a lenda do deserto Agora é montada Aqui mesmo no Brasil Seu moderno motor bicilíndrico Paralelo de 1.084 centímetros cúbicos Tem versões com câmbio manual Ou com o exclusivo DCT Onde você pode usar o modo automático Ou trocar as marchas Igual aos carros esportivos Seu equilíbrio entre on e off road É o melhor da categoria Perfeito para longas viagens Em qualquer terreno Sem falar da conectividade Não importa seu tipo de smartphone Subiu na moto Conectou Partiu Na versão Adventure Sports A suspensão eletrônica Showa Eera É item de segurança E ideal para pilotagens Mais agressivas Nas lojas Dream Você encontra sua linha completa De acessórios originais A melhor moto da categoria Lhe aguarda para um teste ride Em uma loja Honda Dream Africa Twin Quem pilota uma vez Não larga mais E aqui no salão Nós encontramos a Tecnique A Tecnique Para vocês terem uma ideia Foi uma das empresas Que mais participou De todos os salões Das motopeças Melissa Qual que é a novidade Para essa décima terceira edição Olá Dino Tudo bem Tudo bem A Tecnique trouxe nessa edição Um lançamento do Sport R Em duas medidas A 180 55 17 E a 160 60 17 Que são medidas voltadas As motos de média A alta cilindrada Eu fiquei sabendo também Que é uma história De investimento Você pode falar alguma coisa Para a gente Claro A Tecnique no último ano Investiu mais de 12 milhões Em novos maquinários E infraestrutura Para atender a demanda Do mercado brasileiro É isso aí A Tecnique investindo Para atender você A Tecnique no último ano 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 Pessoal, e aqui no Salão das Motopeças, nós também encontramos filantropia. Cintia, o que está acontecendo aqui? Explica para mim. Nós estamos aqui no estande da procura da Ela. É uma doença degenerativa que nosso amigo Fábio teve, chamada Ela. Explica o que quer dizer Ela. Ela é a esclerose lateral amiotrófica, uma doença autoimune. O que faz a associação? A associação cuida de pessoas que têm essa doença. É uma doença que você não sabe por que pega. E ela empresta equipamentos para todo mundo poder se tratar e ir até o dia que você precisar. E não tem custo nenhum. E como é que as pessoas podem ajudar? Para você ajudar, basta você entrar no Procura da Ela, tudo junto, no Instagram. E aí você entra em contato com a gente e a gente vai te dizer como você pode fazer uma doação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E andando aqui pelo Salão das Motopeças, eu encontro a EBF. A EBF é uma empresa de capacetes que já está no Brasil há muito tempo. Não é isso, Clíster? É isso aí, Dino. A empresa EBF tem mais de 35 anos no ramo de motopeças. E agora nós estamos trazendo para o Brasil a novidade marca X-Troy. Fala um pouco desse capacete. Esse capacete, nós trouxemos tudo o que tem de melhor na Europa em termos de design e tecnologia. Estamos atuando nessa marca X-Troy aqui no Brasil. Eu percebi que ele tem muita qualidade. Ele é feito totalmente aqui no país? 100%. 100% produzido aqui na nossa fábrica em Indaiatuba. É, chegamos ao final de mais outro programa. Se você perder qualquer uma de nossas matérias, não tem problema. Você também poderá nos acompanhar no nosso canal no YouTube. É só acessar Momento Moto. Aproveita, vai! Segue a gente por lá se inscrevendo no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas postagens. Agora temos bastante podcast, hein? E aproveita agora que você está aí com seu celular na mão e me procura lá no Instagram. Digite Dino Momento Moto Dino com dois N's. Me mande as suas sugestões, o que achou do programa. E por lá é sempre fácil acompanhar o meu dia a dia e ainda falar comigo. Ah, estamos também no TikTok e podemos também interagir por lá. Procure por Dino Benzatti, Dino com dois N's e passe a me seguir. Pois afinal você já sabe, o seu melhor momento é você de moto. Pilote na paz e até a próxima semana aqui na nossa garagem Momento Moto e desde já nas nossas redes sociais. E não esqueça, na primeira semana de abril teremos o outro podcast na garagem Momento Moto. Quem será o nosso convidado? Posso adiantar, ele é um ator. Tchau, tchau. E aí Muito, muito bom dia. Como é bom ter você aqui conosco logo no domingo de manhã, né? Nos prestigiando e claro, já curtindo o mundo das duas rodas aqui na nossa garagem estúdio. E aqui estamos em mais um programa 100% Moto. Momento Moto está no ar e se o assunto é motocicletas, estamos dentro. E agora você vai conferir essas matérias que fizemos para todos os apaixonados pelas duas rodas. Cobrimos com exclusividade a 13ª edição do Salão das Motopeças em São Paulo e apresentamos as principais novidades do setor. Segurança aqui é o que realmente importa. Veja como é fácil seguir a gente e pilotar da maneira correta e consciente. Todo motociclista gosta de aparecer na foto com a sua moto. Confira hoje se desta vez você foi escolhido para a nossa galeria. e tudo que gira no mundo das motos. Você sabe por que esse salão é tão importante? Justamente pelo fato da sua moto ser feita com diferentes centenas de peças. Estamos novamente em São Paulo no Salão das Motopeças edição 2024. E como ele não é aberto ao consumidor final, viemos trazer com exclusividade para você do Momento Moto as principais novidades do setor. No ano passado o Brasil alcançou o número de mais de 32 milhões de motos em sua frota circulante. Número de respeito, hein? E para abastecer esse mundo de motos, a indústria nacional se esforça e claro, também cresce. Mais que uma feira, o Salão Nacional e Internacional das Motopeças é um divisor de águas e reafirma a união e a retomada de crescimento da indústria nacional. Nesta edição, estão reunidos centenas de expositores e marcas. Sabendo que os principais players do mercado mostraram seus lançamentos e tendências para os próximos anos, e como essa feira de negócios não é aberta ao público final, Momento Moto apresenta para você, com exclusividade, as principais novidades em primeiríssima mão. E andando aqui pelo Salão, eu encontro a Veda Motors. Raíssa, me diz uma coisa, quantos anos tem a Veda? Dino, a Veda Motors completa 32 anos no segmento duas rodas. E qual que é a grande novidade aqui para essa edição do Salão? A grande novidade aqui no Salão é a nossa linha de elastômeros. Toda a parte de retentores, guarnições, buchas da coroa. Verticalizamos todo o processo, desde a matéria-prima até o produto final, para garantir a melhor qualidade nos nossos produtos. Então essa é a grande novidade, além de todas as outras linhas de produtos que a gente tem. Juntas, filtros, a linha metal motor, eletrônicos, retentores e realmente a linha de borrachas, que é o nosso grande destaque do momento. É isso aí, guarda o nome, Veda Motors. Veda Motors. Música Música De novo, estou no stand da Magnetron, uma empresa que tem mais de 60 anos, com foco na parte elétrica e também eletrônica da moto, mas o João vai contar uma grande novidade pra gente. Fala pessoal, novidade pra Anfamotos é a parte de metal e motor, que a Magnetron está entrando, estamos lançando a linha de cilindro, pistões, válvulas de admissão, escape e também o mais especial as bielas pra feira. Era uma carência que o mercado tinha e a gente resolveu atender nesses últimos anos aí. Mas também a Magnetron está investindo pesado na educação através da tecnologia. Música Mas Magnetron não é só motopeças, é educação também. Denise, qual a novidade nesse segmento? A gente tem um aplicativo que vai dar suporte também na área de educação para os nossos mecânicos, motociclistas, enfim, os consumidores. Nesse aplicativo você vai ter desde as tabelas de conversão, o nosso guia de referência, mas principalmente os nossos cursos estarão lá. Então, isto é uma inovação. A Magnetron vai estar na palma da sua mão com os cursos, aonde você pode se qualificar. Música Agora, atente a nossa dica de segurança. Siga a gente e não se acidente. Se vir alguém utilizando um telefone celular no garro, fuja dele. Música Mesmo sabendo que se trata de uma infração gravíssima, os motoristas insistem em atender ao telefone, acreditando que podem fazer tudo ao mesmo tempo. Com o celular no ouvido, o motorista reage sempre de uma forma lenta e nunca lhe procura no retrovisor. Música E espere pelo pior, pois uma manobra inesperada pode acontecer a qualquer momento sem ser sinalizada. Pilotar uma motocicleta é tudo de bom. Diferentemente do carro, a segurança da moto é ativa e depende de você. Esteja sempre atento e devidamente equipado. Música Você quer manter a sua Honda sempre perfeita? Quem quer curtir sua Honda por completo e aproveitar toda a sua potência, não deixa de fazer a manutenção preventiva. E não coloca qualquer produto em sua motocicleta, hein? É por isso mesmo que nesse momento você tem que exigir Pro Honda. Uma linha de fluidos e lubrificantes feita exclusivamente para que a sua moto rode sempre com o que tem de melhor e mais avançado, a tecnologia Honda. Vou dar um exemplo de como é importante fazer a manutenção em dia e escolher os produtos certos. Óleo Pro Honda 10W30. Um lubrificante semissintético formulado com óleos selecionados e aditivos exclusivos. Além de melhorar o desempenho, protege o motor, a transmissão e a embreagem nas mais diversas condições de uso, porque garante uma rápida fluidez em baixas temperaturas, o que é muito importante no momento da partida. E grande resistência às altas temperaturas, protegendo o motor contra o desgaste prematuro. Esse é o momento mais aguardado na nossa programação, a galeria de fotos. Isso porque aqui é o único lugar da TV e da internet onde você poderá aparecer com a sua moto. Lembrando que damos preferência pelas fotos no formato horizontal, porque é o formato da sua telinha. Outra coisa bacana é nomear o arquivo da foto com o nome de quem lá está. Assim nos ajuda a não perdê-la. São muitas fotos. Será que hoje é o seu dia de aparecer na nossa galeria? Vamos conferir. A Jaque e o Henrique de Maringá, Paraná, com a Harley Davidson Softail FX, rememorando o dia de casamento de forma triunfal. A Ivanete, de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, com a Honda Africa Twin, neste passeio na Argentina, com Derli, Pedro, Lovani, Miguel e Carmen. A Evelyn Vanessa, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, grávida, posando na BMW F800 e os créditos são do fotógrafo Wesley Ruiz. E essa patotinha apaixonada por motos que eu tanto adoro, faz forte presença no momento Moto Kids. Em seguida, qual será o bicho de estimação do dia no momento Moto Pets? É, aguardamos a foto do seu amigão em cima da moto. Recebemos muitos bichos, hein? A Helena, de Descalvado, São Paulo, curtindo a Honda Goldwyn, do vovô Antônio Carlos, no domingo após assistir o momento Moto, é claro. O Super Trio, Judá, Zion e Talita, de Belo Horizonte, Minas Gerais, a bordo da Honda CB400 1981, com o titio Daniel Tibúrcio. Pensa numa festa, hein? E a querida Júlia, de São Paulo, capital, posando na MT-03 do papai Leonardo Santana no seu Playground. E o nosso amiguinho de hoje no momento Moto Pets é a adorável Poodle Pequena, da Mirela, de Ribeirão Preto, São Paulo. Ela que adora subir nesta motoca. Aproveite então e envie suas fotos que semana que vem tem mais. Essa aqui é a bateria de lítio, Olympus Energy. Vocês sabiam que as motocicletas mais modernas estão saindo de fábrica com essa bateria aqui? Ela é bem diferente da de chumbo, viu? A começar pelo seu peso. Ela é levíssima. Parece até de brinquedo. Em países frios, na neve, ela pega na primeira. A partida dela é absurda. Diferente da de chumbo, ela é uma bateria inteligente. Ela tem uma placa eletrônica chamada BMS, Battery Management System, que gerencia o tempo todo. E quando ela estiver com 80% de carga, reconecta sozinha e volta a captar energia. E se tiver superaquecimento, a própria placa desliga automaticamente. Outro diferencial, é a única do mercado com dois anos de garantia. Dois anos! Ah, e o carregador é igual aquele do seu celular, que carrega super rápido. E sua moto poderá ficar parada por um longo período. Olympus Energy. A energia do lítio na sua moto. Agora, atente a nossa dica de segurança. Siga a gente e não se acidente. Pilotar uma moto exige maior concentração. A pilotagem do dia a dia é uma excelente maneira de aprender cada vez mais. Quanto maior a prática, maior a confiança. Mas esse automatismo de pilotagem também é responsável por grande parte dos acidentes envolvendo motocicletas. No uso diário da moto, nosso cérebro leva alguns décimos de segundo para registrar as imagens que enxergamos. Isso significa que por mais atento que você esteja, vão existir situações que num breve espaço de tempo você não conseguirá observar. Assim, aja de maneira ativa, forçando sua concentração e observe alternadamente. As informações do painel da moto, os espelhos retrovisores, a movimentação dos veículos ao seu redor, pedestres. Principalmente próximos a cruzamentos. Desta forma você estará bem preparado e terá a melhor reação para qualquer situação de emergência. Pilotar uma motocicleta é tudo de bom. Diferentemente do carro, a segurança da moto é ativa e depende de você. Esteja sempre atento e devidamente equipado. Essa Africa Twin DCT foi produzida em Manaus. Sim, a lenda do deserto agora é montada aqui mesmo no Brasil. Seu moderno motor bicilíndrico paralelo de 1.084 cm³ tem versões com câmbio manual ou com exclusivo DCT, onde você pode usar o modo automático ou trocar as marchas igual aos carros esportivos. Seu equilíbrio entre on e off-road é o melhor da categoria. Perfeito para longas viagens em qualquer terreno. Sem falar da conectividade, não importa seu tipo de smartphone. Subiu na moto, conectou, partiu. Na versão Adventure Sports, a suspensão eletrônica Showa Eera é item de segurança e ideal para pilotagens mais agressivas. Nas lojas Dream, você encontra sua linha completa de acessórios originais. A melhor moto da categoria lhe aguarda para um teste ride em uma loja Honda Dream. Africa Twin, quem pilota uma vez, não larga mais. E aqui no salão nós encontramos a Tecnique. A Tecnique, para vocês terem uma ideia, foi uma das empresas que mais participou de todos os salões das motopeças. Melissa, qual que é a novidade para essa 13ª edição? Olá, Dino, tudo bem? A Tecnique trouxe nessa edição um lançamento do Sport R em duas medidas. As 180, 55, 17 e as 160, 60, 17, que são medidas voltadas às motos de média a alta cilindrada. Eu fiquei sabendo também que é uma história de investimento. Você pode falar alguma coisa para a gente? Claro. A Tecnique, no último ano, investiu mais de 12 milhões em novos maquinários e infraestrutura para atender a demanda do mercado brasileiro. É isso aí, a Tecnique investindo para atender você. A Tecnique investindo para atender você. Pessoal, e aqui no Salão das Motopeças, nós também encontramos filantropia. Cintia, o que está acontecendo aqui? Explica para mim. Nós estamos aqui no estande da Procura da Ela. É uma doença degenerativa que nosso amigo Fábio teve, chamada Ela. Explica o que quer dizer Ela. Ela é esclerose lateral amiotrófica, uma doença autoimune. O que faz a associação? A associação cuida de pessoas que têm essa doença. É uma doença que você não sabe por que pega. E ela empresta equipamentos para todo mundo poder se tratar e ir até o dia que você precisar. E não tem custo nenhum. E como é que as pessoas podem ajudar? Para você ajudar, basta você entrar no Procura da Ela, tudo junto no Instagram. E aí você entra em contato com a gente e a gente vai te dizer como você pode fazer uma doação. Tchau! 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 E andando aqui pelo Salão das Motopeças, eu encontro a EBF. A EBF é uma empresa de capacetes que já está no Brasil há muito tempo, não é isso, Klicer? É isso aí, Dino. A empresa EBF tem mais de 35 anos no ramo de motopeças e agora nós estamos trazendo para o Brasil a novidade marca X-Troy. Fala um pouco desse capacete. Esse capacete nós trouxemos tudo que tem de melhor na Europa em termos de design e tecnologia e estamos atuando nessa marca X-Troy aqui no Brasil. Eu percebi que ele tem muita qualidade, ele é feito totalmente aqui no país? 100%, 100% produzido aqui na nossa fábrica em Indaiatuba. É, chegamos ao final de mais outro programa. Se você perder qualquer uma de nossas matérias, não tem problema. Você também poderá nos acompanhar no nosso canal no YouTube. É só acessar Momento Moto. Aproveita vai, segue a gente por lá se inscrevendo no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas postagens. Agora temos bastante podcast, hein? E aproveita agora que você está aí com seu celular na mão e me procura lá no Instagram. Digite Dino Momento Moto, Dino com dois N's. Me mande as suas sugestões, o que achou do programa. E por lá é sempre fácil acompanhar o meu dia a dia e ainda falar comigo. Ah, estamos também no TikTok e podemos também interagir por lá. Procure por Dino Benzatti, Dino com dois N's e passe a me seguir. Pois afinal você já sabe, o seu melhor momento é você de moto. Pilote na paz e até a próxima semana aqui na nossa garagem Momento Moto e desde já nas nossas redes sociais. E não esqueça, na primeira semana de abril teremos o outro podcast na garagem Momento Moto. Quem será o nosso convidado? Posso adiantar, ele é um ator. Tchau. 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 Tchau.